Oi, 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 gente, brasileiros na Coreia com o Anny e nós, Terra Mingo, Tchusok Gente, o negócio é o seguinte, eu vou subir aqui nessa montanha, ó Olha lá o Buda, né, com as crianças, que na verdade é muito conhecimento, muita sabedoria Vambora lá fazer um zoom aqui embaixo, que eu vou dar uma subida, né, pra mostrar pra vocês um pouco mais Olha só que legal, muito da hora, né Olha só Então, fica lá, fica aqui perto de Tchunchon, que é a cidade onde eu vivo Olha só, vambora lá dar uma subida agora Gente, aqui fica onde que tá meu sogro, tá Só que lá eu não tenho permissão de filmar, porque ele foi cremado Então eu tô aqui subindo E é enorme, é enorme aqui Assim vocês vão vendo Meu irmão, fazer vídeo no negócio de ladeira, né, não? Aqui não abriram a água Essa daqui, ó Mas é um chafariz ali Olha só Que legal Tá seco É que logo vai vir o inverno Os Budazinho Bonito, né? Com cuidado e o respeito Gente, tem lá em cima também, ó Já tô numa altitude bem Bem grande Olha só Olha só Pra fazer algumas orações Vou dar uma subida lá também Nossa, minha câmera tá tremendo aqui Bom, eu vou dar uma subida lá E lá foi ontem que eu fiz o vídeo pra vocês Eu tive lá Só que aí embaixo do tempo, lá do santuário Eu não tive permissão de filmar Porque É pessoal Particular, né? Então, olha só Bom É algo que eu me identifico muito Olha só, descada Vamos lá tentar subir, né? Vamos embora Adiantar o meu E as visitas Nossa, pera um pouco lá Deixa eu ver aqui Olha o tanto de escada Já tô numa altitude boa, viu? Tô com saudade de vocês E pra você que não me conhece Eu sou a Kinyane Vivo aqui em Terramingo Olha lá o templo Vai lá Vamos lá ver a altitude aqui Olha aí, gente Bom, então agora Eu vou aqui fazer meu agradecimento Tá bem? Obrigada a todos Sejam bem-vindos Que eu tô numa montanha Valeu? Então muita gratidão Sejam todos bem-vindos Sempre Muito obrigada De coração Se sinto um abraçado Por mim, sempre Independente de circunstância Gratidão Valeu? Então aqui eu finalizo O meu vlog Valeu, gente Beijo Fui!